Conciliador, característica marcante de um dos personagens que ajudou a escrever a história política de Santa Cruz do Sul nas últimas três décadas. Armando Vink, 81 anos, um homem que não queria concorrer a prefeito, acabou eleito, iniciou a Oktoberfest e implantou a usina de lixo, em meio a compromissos de presença em festas no interior do município, em um período anterior às emancipações, além de um carimbo personalizado e secreto, guardado em um cofre. Em 1976, o primeiro desafio, concorrer ao cargo de vice-prefeito em chapa encabeçada por Arno Frantz. Por 33 vezes, assumiu o comando do município após a vitória nas eleições pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Porque não foi fácil, mesmo na minha campanha, depois de ter trabalhado com o seu Arno seis anos, o pessoal ainda perguntava para o seu Arno, quem é esse rapaz? Começa uma nova jornada, concorrer a prefeito de Santa Cruz em 1982. Com a medida do voto vinculado, o eleitor teve que escolher candidatos do mesmo partido, de vereador a governador. A maior parte da situação passou da Arena para o Partido Democrático Social. Apesar que eu sempre dizia para ele que eu não queria ser candidato a prefeito, eu tinha os meus negócios, mas chegou na hora de escolher os candidatos, o pessoal começou a dizer, não, o nosso candidato é o vice. Relotei bastante. Só nos últimos momentos é que eu dei o meu sim. A eleição foi contra outra sublegenda do PDS, três do Partido Movimento Democrático Brasileiro e candidaturas dos partidos Democrático Trabalhista e dos Trabalhadores. Mas a dupla Armando Vinc e Normélio Becher venceu, um tempo diferente de fazer política, segundo o próprio prefeito eleito. Foi uma campanha que até hoje eu admiro. Uma campanha em alto nível foi feita. Disputar com o amigo pessoal a prefeitura de Santa Cruz foi outro desafio vencido pelo conciliador Armando Vinc. Após a vitória nas urnas, uma atitude do adversário político Ruben Kempf, também derrotado na eleição anterior, ainda é uma orgulhosa lembrança. Basta dizer que depois da minha vitória, o primeiro que veio me visitar dos adversários foi o seu Ruben. Ser escolhido para concorrer a prefeito foi resultado de um talento próprio, unir alas divergentes dentro do partido. Uma disputa interna que gerou até apoio a concorrentes políticos. Eu iniciei a minha vida de político quando me elegeram presidente do partido para ver se eu conseguia arrumar novamente duas alas. uma das alas deu pelo nosso adversário a candidatura a prefeito, que foi o seu Elemar Grinden, de apelido Massarico, que ganhou a eleição devido a uma das alas se resolveram fazer a campanha para ele. Mais uma vez conseguiu e foi eleito para o cargo máximo da administração municipal de Santa Cruz. Mas tinha início outro desafio, driblar a minoria da Câmara de Vereadores. O dom de buscar a conciliação e conversar fez de novo diferença a favor dele. Eu tive de trabalhar com a minoria. Eu consegui trabalhar com jeito. Os presidentes sempre eram pessoas chegadas a mim e eu procurei atender os pedidos deles. São 26 edições da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, mas a primeira foi durante a gestão de Armando Wink. Com a iniciativa do então secretário municipal, Ademir Miller, teve início a história da Festa da Alegria em 1984. O seu Ademir já tinha intenção no tempo de seu Arno, ele já falava para o seu Arno dessa tal de outubra festa. E o seu Arno achou que não, porque nós tínhamos feito três festas no fumo, então achavam não, mas eu acho que nós temos de fazer a festa no fumo. Mas as nossas empresas não tinham muito interesse, porque era justamente fora de época o outubro. Os bastidores da organização da primeira Oktoberfest exigiram mais uma vez o talento especial do prefeito em insistir para tornar realidade os planos dele. Eu dizia que era uma festa de um resultado não a curto prazo, mas a longo prazo. E isso acho eu que está acontecendo, porque de ano para ano começou a crescer. Reciclar e cuidar do meio ambiente podem parecer palavras comuns atualmente, mas investir nessa ideia há 30 anos era uma ousadia. Nós tínhamos a nossa indústria dos caros bombeiros, eles é que falavam que queriam também fabricar equipamentos para usinas de lixo. Planejar o futuro de Santa Cruz foi além de implantar a atual maior festa do município e a usina de lixo. Impedir que fumageiras deixassem a cidade em busca de maiores incentivos já era motivo de negociações na década de 1980. Uma das coisas que mais me preocupou foi quando a Sousa Cruz estava procurando uma área e ameaçava. Venão Soares ofereceu uma área, Lajado ofereceu uma área e nós procurava as áreas e oferecia as áreas e tal. E não, mas essa área não vai dar. Eu me recordo bem, nós tínhamos conseguido uma área na linha Santa Cruz e quando fizeram o teste de profundidade da terra, aí chegaram à conclusão que tem uma camada de rocha e aí não aceitaram. O prefeito seguiu com as tratativas para garantir a empresa em Santa Cruz. Eu tinha uma área que, se nós não íamos achar área, eu tinha uma. Onde hoje eles estão estabelecidos era da prefeitura. 100 hectares que era da prefeitura. Aí eles não queriam como doação. Eles pagaram. Trinta anos depois, ainda houve comentários. Um ex-funcionário que trabalhava na exportação da Sousa Cruz falou numa roda. ele disse, quem conseguiu segurar a Sousa Cruz em Santa Cruz foi o prefeito Armando Vila. E isso me judiou bastante. Eu chegava, vamos dizer, num clube. Chegava lá o pessoal já, os empresários aqui de Santa Cruz. O prefeito, perdemos a Sousa Cruz. Opa! Perdemos a Sousa Cruz. Acabam de fechar o negócio com o lajeado. Era pressão e não era fácil. Antes de dividir Santa Cruz em outros municípios, a rotina do prefeito deveria atender a mais quilômetros de viagens do que atualmente. Tudo era Santa Cruz. Os quatro municípiozinhos eram de Santa Cruz. Tudo estrada de chão. Então não era fácil. O pessoal reclamava muitas vezes a presença do prefeito e tal. Mas era judiado. Uma das obras que Armando Vim que mais tem orgulho é do calçamento até o atual centro de Vale do Sol. Eu mesmo estou admirado da durabilidade. É esse calçamento da RS até a sede da cidade de Vale do Sol. Isso foi feito um convênio no meu tempo com a tal de Cintia, que existia. Que era um departamento do estado. Depois foi abolido. A dimensão de Santa Cruz, antes das emancipações, desafiava o prefeito não apenas em garantir obras, empregos ou investimentos de empresas. As obrigações incluíam ainda estar presentes em festas e festas e mais festas. Foi muito judiado, porque chegava fim de semana, tinha as festas do interior. Então o prefeito era convidado. E lá ele tinha de ir. Então era sábados e domingos, era interior e tal, nas festas. Tinha de puxar a tal de polonese. O pessoal chegava e oferecia um copo de cerveja. Então a gente dava uma picada e tal. Aí vinha o outro e oferecia também. Com tantos compromissos, o prefeito acreditava que não deveria perder tempo, até mesmo em assinar documentos. Entre eles, projetos de lei. Assessores próximos, na época, revelam a existência de um carimbo secreto, feito especialmente para Armando Vink com a assinatura dele. A peça era guardada em um cofre e utilizada nos espaços e em documentos que deveriam ser preenchidos pelo líder do executivo de Santa Cruz. A confirmação, três décadas depois, vem em forma de risos ao lembrar dos papéis carimbados. É, é isso mesmo. O mandato seguiu até o fim de 1988, quando retornou ao cargo de prefeito Arno Frantz, também do PDS, na primeira campanha eleitoral na TV em Santa Cruz. Especial da redação, Ronaldo Falkenbach e José Renato Ribeiro. Apoio 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 Obrigado.